Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu quero retomar as nossas resenhas, que eu parei de fazer já há algum tempo, né? Fiquei um bom período sem fazer resenhas e agora eu tô retomando as resenhas. E eu quero retomar com uma resenha que eu prometi a vocês que eu ia fazer. Quando eu tava fazendo a resenha da série Operação Cavalo de Troia, do JJ Benítez, eu em um dos vídeos, que eu não lembro qual mais agora, eu prometi a vocês, eu citei esse livro do Benítez, né, que eu vou fazer a resenha agora, Citei esse livro e prometi a vocês que um dia eu faria a resenha desse livro. Trata-se do livro Rebelião de Lúcifer, de JJ Benítez, que vai aparecer aqui pra vocês e que tá aqui, na minha mão. E como vocês podem ver, ele é tão velhinho, tão velhinho, que já tá todo desbotado, né? Se você comparar com o que tá aqui, com esse que tá aqui, com o que tá na minha mão, né? Vocês vão ver que o meu tá bem velhinho, bem desgastado. Na verdade, essa edição que eu tenho aqui é de 1993, pra vocês verem como é antiga. Mas o livro mesmo, a primeira edição do livro foi de 1985. Bom, e o que diz a Rebelião de Lúcifer? A história, eu vou fazer uma sinopse muito rápida da história, que é a seguinte. O livro conta a história de dois personagens principais, que é o Sinue, Sinue, Sinurê, enfim, eu não sei exatamente como é que se fala, tá? Tá aparecendo aqui pra vocês como é que se escreve, e aí eu não sei como é que se fala. Mas eu falo Sinue, né? Sinue e a Nietve, que eu também não sei se é assim que fala, também vai aparecer aqui pra vocês como é que se escreve. Não sei se é assim que se fala, mas a Nietve, ou Nietve, ou Nietiu, enfim. Enfim, esse homem Sinue e essa mulher Nietve, eles empreendem uma viagem ao plano mental, ao plano astral, ou seja, o que significa isso. E nessa viagem, eles conhecem a verdadeira história do planeta Terra, do nosso mundo. Como ele foi formado, como é que surgiu a humanidade, baseada num conhecimento de uma doutrina, enfim, de uma doutrina, de uma escola filosófica, de uma escola de pensamento, chamemos como a gente quiser chamar, conhecida como escola da sabedoria, da qual o Benítez fez parte. Então a escola da sabedoria existe, é uma instituição que existe, tá? E o Benítez fez parte da escola da sabedoria, faz parte, enfim, não sei se faz, ou se não faz mais e fez, mas enfim. Ele obteve os conhecimentos, ele conviveu durante algum tempo dentro dessa instituição chamada escola da sabedoria. E no livro, os personagens do livro mergulham nessa viagem mental para conhecer a verdadeira história do planeta Terra. Na verdade, assim, eles empreendem uma viagem para resgatarem os arquivos, que se chamam os arquivos de Yuranca, que seria o verdadeiro nome do planeta Terra. E ao resgatarem os arquivos de Yuranca, eles descobrem a verdadeira história da formação do planeta, da humanidade e tudo mais, né? E o que tem Lúcifer a ver com isso? Por que se fala a rebelião de Lúcifer? Porque eles ficam sabendo, ao ter acesso a esses arquivos, eles ficam sabendo que Lúcifer foi um... um comandante, vamos chamar assim, tá? Um comandante dos exércitos celestiais de Micael. Quem seria Micael? Micael seria Cristo. Então Lúcifer, na verdade, seria um comandante, um... vamos dizer assim, um subordinado a Cristo. E ele se rebelou contra Cristo, porque ele queria a libertação plena de todas as criaturas. E aí ele foi preso e está aguardando o julgamento. E é muito interessante, se a gente fizer um paralelo dessa história, isso tudo está aqui no livro, tá, gente? Dessa história com a ideia, com a noção bíblica de que Lúcifer é um anjo caído, né? Então um anjo que traiu Deus, enfim. A gente vê que existe aí um paralelo, tá? E segundo também o que está aqui no livro, O planeta Terra, que foi um dos planetas que participou da rebelião de Lúcifer, tá em quarentena, vamos dizer assim, tá numa espécie de quarentena cósmica, enfim. Quarentena energética e tal. Por isso que a gente vê tanto sofrimento, vê tanta desgraça, porque a gente tá desligado dos canais energéticos, ligados às instâncias superiores dos universos, enfim. É uma coisa meio complicada, só lendo mesmo pra entender. E aí a gente tá aguardando o julgamento de Lúcifer, que após o julgamento de Lúcifer aqui vai ser decidido o que vai ser feito, o que será feito com esses planetas no sentido de se vão religar, se vão deixar desligado, como quarentena, enfim. E o Sinui e a Nietzsche, esses dois personagens, vivem tudo isso nesse livro, A Rebelião de Lúcifer. Bom, mais uma vez, como quase tudo na obra do Benítez, a pergunta que se faz é, é real? É verdadeiro? Ou não? E de novo, do mesmo jeito que eu fiz com toda a saga do Cavalo de Troia, eu vou falar o seguinte, no caso da Rebelião de Lúcifer, o próprio autor, o próprio Benítez, assume o livro, assume a obra como uma alegoria. Então, nesse caso aqui, o Benítez não defende publicamente que o que ele escreve é real, é verdadeiro, aconteceu de verdade. Diferentemente do Operação Cavalo de Troia, em que ele defende a veracidade dos acontecimentos. Aqui, ele escreve como uma alegoria. Mas, como sempre, fica a velha pergunta, será que o Sinui não seria exatamente o Benítez? Porque se ele era da Escola da Sabedoria, ou se ele é membro da Escola da Sabedoria, foi membro da Escola da Sabedoria, enfim, e o livro fala da Escola da Sabedoria, e tem passagens da vida do Benítez que tem muito a ver com passagens do que acontece com o personagem, com o Sinui aqui no livro, enfim. Então, a pergunta que fica é, será que ele escreveu um livro sobre um acontecimento da própria vida dele? E, mais uma vez, vem a resposta como teve também na Operação Cavalo de Troia. Independentemente de ser verdade ou não, e aqui ele assume a obra como uma alegoria, então, como uma obra literária, é mais importante do que se é verdade ou não, se é real ou não, porque realmente é muito incrível a narrativa do livro A Rebelião de Lúcifer, mas mais importante do que isso é a gente ter a capacidade de mergulhar na beleza literária que tem esse livro. Eu que gosto muito, por conta da minha formação em teatro, eu gosto muito, quando eu leio um livro, de imaginar, de criar imagens, e eu já me desafiei e já muitas vezes pensei em fazer adaptações de vários livros, seja para cinema, seja para teatro, fiz alguns, enfim. Outros ficaram só na vontade, só no planejamento, mas eu tenho essa característica quando eu leio. E as imagens que o Benítez consegue criar na Rebelião de Lúcifer são incríveis, são dignas de qualquer filme fantástico que a gente viu aí, qualquer universo fantástico. Olha, eu me arriscaria a dizer que, por exemplo, o universo do Senhor dos Anéis, de Harry Potter, todos esses universos fantásticos que foram criados não chegam aos pés do universo que o Benítez consegue criar nesse livro A Rebelião de Lúcifer, em matéria de imagens fantásticas. Esse livro tem imagens maravilhosas e pesadas, inclusive. Algumas delas muito pesadas, muito densas, muito fortes, mas imagens maravilhosas mesmo. Então, independentemente de ser verdade ou não, eu acho que o mais importante na leitura do livro A Rebelião de Lúcifer é a gente conseguir mergulhar nesse universo, abrir nossa cabeça, porque a gente precisa abrir nossa cabeça, porque você vai falar, porque fala em tese da nossa própria história, enquanto planeta, enquanto raça humana, enfim, espécie humana, mas enfim, enquanto humanidade. Então, assim, a gente se fecha muito naquilo que está cristalizado, que a gente já conhece, que a gente sabe, que a gente entende como verdade, seja a verdade científica, seja a verdade religiosa, a gente está muito enraizado nessas verdades que a gente acredita. Então, a gente precisa se abrir. Para ler um livro como A Rebelião de Lúcifer, a gente precisa abrir a nossa cabeça e mergulhar nesse universo, nessa proposta literária, que independentemente de ser real ou não, é uma proposta literária muito profunda, e muito densa e maravilhosa. Então, eu realmente recomendo a leitura do livro A Rebelião de Lúcifer, de J.J. Benítez. Mais uma obra do Benítez, polêmica, mas mais uma obra literária de grande qualidade. Grande qualidade literária mesmo, tá, gente? Não é porque o Benítez é autor de bestsellers que a gente vai menosprezar que a gente vai menosprezar a qualidade literária desse livro, porque a obra dele realmente tem uma qualidade literária muito grande, só, volto a dizer, só com as imagens que ele consegue criar em um livro como esse. Tá bom? Então, tá aí a recomendação, A Rebelião de Lúcifer, de J.J. Benítez. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou retomar as resenhas com mais frequência, porque eu acho que fazer resenha é legal e eu acho que é interessante eu, enquanto uma pessoa que está pesquisando literatura, que está criando literatura, me posicionar diante das obras literárias que já existem. Eu acho importante esse posicionamento. Então, eu vou retomar as resenhas e a gente vai se encontrar em cada uma delas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, apresentem o canal para as pessoas que vocês conhecem. A gente precisa criar engajamento e a gente precisa ampliar o nosso número de inscritos e ampliar o nosso público para que a gente possa ter cada vez mais espaço nesse universo tão vasto que é a internet. Tá bom? Conheçam o nosso blog, sigam o nosso blog, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, enfim, leiam a nossa revista Fluxus. A revista Fluxus está lá no nosso blog, também é uma revista maravilhosa, porque ela é feita por inúmeras artistas, autoras e inúmeros autores dos mais diversos lugares, das mais diversas partes do país. E eu diria que é uma revista que está mostrando, assim como outras revistas que existem aí na internet, mostrando a realidade da literatura brasileira atual. Tá bom? Não aquela literatura que está no grande mercado editorial, mas a literatura que está nos rincões do país aí, a literatura que está acontecendo, que está pulsando no país real, no Brasil real. Então, também peço a todas e todos que leiam a revista Fluxus para a gente conhecer essa literatura. já temos sete números publicados e logo, logo eu vou anunciar aí o edital para o oitavo número da revista Fluxus. Tá bom? É isso e mais uma vez quem quiser e quem puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo, vai ser muito importante a ajuda de cada uma de vocês e de cada um de vocês, tá bom? Valeu gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.